Música Quero que você falasse um pouco mais desse acerto com a equipe do Botafogo E como você estava no futebol de Portugal, passou pelo Mogi Você traz essa experiência internacional aqui para o Botafogo Boa tarde, boa tarde É sempre um prazer me apresentar uma equipe do patamar do Botafogo Posso dizer que venho com uma experiência legal, uma rodagem legal passando por Portugal Estarei na Europa, um futebol diferente Consegui acrescentar algo para minha carreira E espero ajudar o Botafogo da melhor maneira de ser Boa tarde, bem-vindo ao Botafogo Queria que você falasse, você não vai citar desde 2011 em Portugal Nesse tempo que você atuou de lado A gente vem na sua última passagem aqui pelo Mogi Mirim Quer que o doa no seu estilo de jogar, nos seus conhecimentos, na sua maneira de atuar mesmo E até quando vai o seu contrato, seu acordo com o Botafogo Boa tarde, até o final dessa série deu o contrato E a maneira de jogar, eu acredito que não muda muito, né? Eles contratam os brasileiros pelo seu estilo e a gente com o nosso estilo acaba cativando Mas o posicionamento, claro que é um pouco diferente a partilha de cada treinador E a experiência é a rodagem, é a vivência em outro país, outra cultura E dentro de campo sempre acaba acrescentando um pouco mais Onde é que você procura aquele... de cada pouquinho você aprender uma coisa Já é bastante válido para você acrescentar na sua carreira Você também passou pelo futebol do Flickstão, né? Quando o Filipe estava lá na equipe, tinha o Rivaldo também E como é que foi trabalhar com o técnico hoje da seleção brasileira? E também o Rivaldo, que era um líder em campo da sua experiência E você vai encontrar o Leandro também, que já tem vários títulos de importância na carreira Como é que é trabalhar com jogadores vitoriosos assim ao lado? É sempre bom, né? Você trabalhar com grandes nomes do futebol E dentro desses grandes nomes, pessoas também espetaculares Como é que eu já trabalhei E sempre acrescenta bem no currículo E se você tiver a mente de aproveitar o que essas pessoas têm para te passar Acredito que você venha ganhar muito no futuro Com a experiência que essas pessoas podem te dar Maravilha, temporada na Europa Tem um calendário diferente da temporada no Brasil Perceber de você quando foi o seu último jogo Se você já tem condição, se acha que tem condição De ficar a exposição para o próximo jogo do Botafogo Que era no dia 7 Eu tive uma época, acredito que boa, vitoriosa Fiz bastante jogos A última rodada foi no dia 19, 20 Aí depois tem as férias Acredito que tem um biotipo bom E claro que os profissionais do Botafogo vão se adequar e vão ver a melhor maneira E acredito que com uma maneira que o trabalho for desenvolvendo Eles vão saber a data da estreia E para ficar à exposição do treinador Falei que você trabalhou com o Filipão Quando você trabalhou com ele era aquele mesmo jeito durão Você trabalhou, ele mostra-se, a gente não conhece o seu jeito de trabalhar Mas você que trabalhou com ele sabe de perto Como é que é esse jeito de trabalhar hoje técnico da seleção brasileira? É, o jeito dele, pelo pouco que eu pude trabalhar com ele Você vê que é um comandante nato E quem se encaixa no perfil dele Tem plenas condições de o ajudar E de aprender com ele também Com esse jeito dele Que é um treinador de um currículo vasto Que todos nós sabemos E vitorioso E por ser vitorioso